Assim como a maioria das vítimas de perseguição, esta jovem não tem coragem de mostrar o rosto, mas decidiu contar os prejuízos que sofreu com o cyberstalking. Ela acredita que um ex-namorado a cercava pela internet, chegava a fazer ameaças e cada vez que ela bloqueava um número de telefone, a pessoa aparecia com um novo. Primeiramente ela me procurava através do WhatsApp, iniciou através de um número onde ela me procurava sem identificar, nesse número ela não tinha foto, e só vinha me procurando, me falando que sabia de mim, que me conhecia, e quando eu perguntava quem era, essa pessoa só se referia falando que eu já conhecia, que eu sabia quem era ela, mas ela nunca se identificava. Porém, ela vinha sempre me procurando, falando que eu me propondo ficar com ela, porque se eu não ficasse, sabia onde que eu morava, sabia onde que eu trabalhava, sabia muitos detalhes de mim. Isso me deixava muito com medo, foi onde várias vezes eu sempre bloqueava, não dava continuidade na conversa, bloqueava, e passava dois, três dias, vinha outro número, bem diferente, às vezes até com o DDD diferente, mas com o mesmo cuinho de mensagem. Então, no mesmo estilo de investigação, querendo saber onde que eu estava, querendo encontrar comigo, sempre do mesmo estilo, e falando, às vezes até me ameaçando de gordinha, falando que eu era muito feia, que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com ninguém. Então, era sempre esse estilo de mensagem. Isso me deixou com muito medo várias vezes, até cheguei, saí de redes sociais por um tempo, tive que fazer terapia, né, porque lidar com uma situação dessa é bem complicado, você fica com medo de sair na rua, não sabe se a pessoa vai estar ali te perseguindo ou não, e por mais que, às vezes, você tente desconfiar de alguém, passa várias coisas na sua cabeça, porque quem poderá saber realmente, assim, como que você sabe se realmente é aquela pessoa ou não. Em relação a essas provas, eu tentei amar, eu guardei alguma coisa, mas, assim, a maioria eu apaguei, eu deletava, porque é algo que me fazia muito mal, ficar vendo aquelas conversas, até a psicóloga mesmo me orientou na época, não ficar guardando esse tipo de coisa, fazer o BO registrar, e não ficar guardando para mim, porque aquilo lá me remetia a más lembranças, eu ficava lendo, ficava com medo, então, foi uma época que eu também não saía de casa, eu ficava mais em casa mesmo. Este psicólogo explica que stalking é perseguir a pessoa de forma que ela se sinta ameaçada, causando medo, constrangimento. Na maior parte dos casos, o autor é homem e a vítima, mulher, e normalmente tem muito a ver com o machismo e a ideia do homem de que a mulher é um objeto. Pode começar com uma fixação, uma obsessão por não aceitar o fim de um relacionamento, ou até mesmo, possessão. As consequências podem ser muitas, desde consequências mais leves, como por exemplo, isso nem é leve, mas perante o que pode vir a ser, às vezes, se isolar, eu não vou sair mais, não vou passear mais, não vou para a rua, porque eu estou sendo perseguida, perseguido, e grande parte das vítimas são mulheres, então muitas mulheres deixam de sair, vão se isolando, se afastam das amigas, da família, não vai mais para o trabalho, perde o emprego, então a gente tem desde consequências mais leves, até consequências mais graves, como por exemplo, a pessoa entra num grau de ansiedade, de fobia, de pânico, às vezes pode vir a desenvolver uma depressão muito forte, passa a ter medo de viver, e passa a pensar até em suicídio, desistir da vida, que é uma consequência mais grave. Stalking significa perseguição, assédio persistente, em que o agressor tem várias formas de violência, comunicação, monitorização, e contatos não desejados. A vítima se sente acuada, e teme o tempo todo pela liberdade, e pela própria vida. Já a expressão cyber-stalking, refere-se à perseguição, por meio de ferramentas tecnológicas, como a internet. Assim como a perseguição física, a virtual também tem o objetivo de controle sobre outra pessoa, e ambas podem acarretar punições, que vão desde ordens de restrição, até prisão. Eu entendo que essa lei é um avanço, sim, no nosso sistema penal, no nosso judiciário, eu entendo, sim, que é um avanço, que protege, sim, as mulheres. O que eu acho que acontece, é que, por trás da lei, existem outras coisas, que nem sempre a legislação, por melhor que ela seja, consegue impedir que as mulheres sofram. Por exemplo, mulheres que são perseguidas pelos seus ex-companheiros, muitas vezes, elas sentem medo de denunciar. Então, existe as delegacias, existe o Ministério Público, existe a lei do stalker, existe muito aparato legislativo, suficiente, para que essa mulher faça a denúncia. Mas o medo por trás disso, a ameaça, o abalo psicológico que ela tem, é o entrave. Então, eu vejo, sim, que essa legislação, é uma legislação muito boa, que é um avanço muito bom, assim, em termos de proteção à mulher, mas a aplicação dela ainda, é um pouco falha nesse sentido. Precisa-se ter mais um aparato judicial, que seja voltado para o psicológico da mulher, no sentido de que ela se sinta segura, em aplicar essa lei na prática. Uberlândia é a terceira cidade mineira, em número de casos de stalking e cyberstalking. O crime se caracteriza por perseguição a uma vítima, e a ação é tida como uma forma de violência, que muitas vezes ocorre de forma silenciosa, por trás da tela de um celular, por exemplo. Mas há casos que os danos emocionais, não só prejudicam a vítima, mas podem ser irreversíveis. Isso porque há casos de crimes de perseguição, que são porta de entrada, para violência contra a mulher, ou até mesmo feminicídio. É importante frisar que qualquer pessoa que está se sentindo com a sua liberdade cerceada, que está sentindo que está sendo perseguida, pode denunciar. O primeiro passo é procurar a delegacia mais próxima e fazer um boletim de ocorrência. Nesse boletim, você leva todas as provas que você tiver, seja prints de conversa, prints de ligações. Existem perseguidores que ligam infinitas vezes para as pessoas. Então, tira o print, que é aquele número, não para de ligar. Se for mais de um número, tira print também dos vários números que têm ligado, nos horários que eles ligam, se de madrugada. Se percebe que algum carro está perseguindo a pessoa, se movimentos estranhos na rua, tenta tirar foto, fale com as pessoas, leve testemunhas, mas o primeiro passo é procurar a delegacia mesmo. Em algumas cidades, especificamente aqui em Uberlândia, existe a delegacia contra a violência à mulher. Então, se uma mulher está se sentindo perseguida, seja por um ex-companheiro, seja por uma outra mulher mesmo, seja por qualquer pessoa, ela pode buscar informações nessa delegacia. Se as pessoas que trabalham lá, elas são muito colhedoras e com certeza elas vão prestar todas as informações necessárias. Desde março de 2021, quando houve a efetivação da lei que criminaliza este tipo de perseguição, até julho de 2022, em Minas Gerais, a capital Belo Horizonte lidera o ranking com 324 casos já registrados. Foram 116 casos em 2021 e 208 até o fim do primeiro semestre deste ano. Em seguida, vem juiz de fora, com 134 casos no total, sendo 26 em 2021 e 108 este ano. Em terceiro está Uberlândia. Foram 98 registros, divididos em 14 no ano passado e 84 este ano. Nota-se o quanto cresceu o número de denúncias. Destes 98 casos aqui em Uberlândia, 50 foram por motivação passional. O percentual é de 51% e supera o do Estado. Das 3.153 ocorrências somadas de todos os municípios mineiros, 1.438 tiveram cunho passional. São 45,6%. E de todas as vítimas, 1.799 tiveram ou ainda mantém um relacionamento amoroso com o perseguidor. E das vítimas, a maioria é mulher. 2.780 mulheres, que é 88%, contra 511 homens, 16%. A maioria das vítimas tem entre 35 e 64 anos. A cidade teve ainda outros casos de perseguição que chamaram a atenção. Em um deles, o autor parece ser o mesmo em três situações. Três jovens acionaram separadamente a polícia após serem perseguidas por um rapaz na região leste de Uberlândia. O stalker, de aproximadamente 25 anos, tentava abordar as vítimas de forma insistente com a promessa de amor e namoro. E ainda as coagia com ameaças para conseguir os números de telefone. A primeira vítima disse que o perseguidor a abordava com tanta insistência que a impediu de seguir o caminho para casa. Foram vários minutos de angústia até ela conseguir se livrar e fugir correndo. Ele ainda a perseguiu até a residência e quando ela conseguiu destrancar o portão, ele estava a poucos metros de distância. A outra disse que ao ver o homem se aproximando de forma suspeita, decidiu trocar de calçada, mas foi impedida pelo rapaz que a abordou e perguntou se ela tinha namorado porque a amava e queria um relacionamento com ela. Abordagem também de forma insistente e com ameaças. A última vítima disse que estava a caminho da universidade saindo de casa quando foi abordada pelo jovem. Ele a assediou com palavras de cunho sexual e tentou obrigá-la a passar os contatos de telefone e das redes sociais. Esses relatos foram feitos à polícia. O suspeito acabou preso em flagrante e foi indiciado pelo crime de stalking. A polícia civil já enviou o inquérito e o investigado agora segue à disposição da justiça. Fato de perseguir alguém causando medo ou simplesmente constrangimento ou ainda mandar mensagens com insistência pela internet contra a vontade de alguém pode dar cadeia. Mas é muito importante que a vítima após fazer esse boletim de ocorrência após comparecer na delegacia ela expresse a sua vontade em dar continuidade a esse processo criminal. É um processo que prevê uma pena de reclusão e existem hipóteses legais que se for, por exemplo, praticado uma perseguição contra crianças contra idosos ou contra mulheres a pena é majorada então ela é aumentada. Então assim a mulher tem que mesmo falar que ela quer dar continuidade nessa ação que ela quer uma medida protetiva que ela não aguenta mais e assim é importante frisar também que toda denúncia a mulher vai ficar sob sigilo ninguém vai saber que ela denunciou. que ela denunciou. que ela denunciou. E aí que ela denunciou.